O canal de televisão que revolucionou a forma de ensinar está fazendo aniversário. Um ano parece pouco tempo, mas nesse período a TV Educates transformou o jeito de fazer educação em nossa cidade. São aulas apresentadas por professores da rede municipal chegando para alunos de toda a região. É garantia de acesso ao ensino de qualidade e com acessibilidade nos lares de Imperatriz. São aulas da educação infantil, anos iniciais, finais e educação de jovens e adultos. É isso mesmo! E para comemorar essa data, vem aí uma nova programação criada especialmente para você. Novos quadros, programas e muito mais interação. Afinal, você faz parte do nosso canal. Vamos aprender brincando e desenvolver várias habilidades com as professoras da educação infantil. Tem muito conhecimento e experimentos para compartilhar nos conteúdos dos anos iniciais. Para os anos finais, tem aquela aula diferenciada, com dicas para você fixar o conteúdo. Tudo feito com muito carinho e dedicação para você. E não para por aí! Vamos juntos conhecer muito mais sobre curiosidades do mundo e também do lugar onde vivemos. Tem jornal chegando para te deixar informado, cobrindo o que é de acontecimento em nossas escolas. E muita modalidade esportiva para você se exercitar nas nossas aulas de educação física. A inovação aliada à tecnologia no nosso clube de robótica. Vamos aprender sobre alimentação saudável com as dicas da Nutri. E conhecer mais sobre finanças no nosso quadro de educação financeira. Juntos vamos estudar a língua brasileira de sinais e como utilizá-la em nosso dia a dia no Libras é Legal. Viu aí? Não vai faltar aprendizado, estudo e muita diversão para você. Sintonize no conhecimento! Sintonize na inovação! Sintonize no 7.2 Sintonize na TV Educa It! O canal da educação de Terapriz Música Música